Olá pessoal! Nubank, a fintech que não para de crescer e Anitta, cantora brasileira de maior sucesso na atualidade, viraram o assunto mais comentado da semana. Afinal, por que Anitta virou conselheira do Nubank? Este é o assunto do vídeo de hoje. Bem pessoal, o fato da cantora Anitta ter entrado para o borde do Nubank, ou seja, ter assumido uma cadeira no Conselho de Administração da empresa, tem gerado muita controvérsia. Críticas preconceituosas afirmam que ela não teria condições de assumir um papel tão importante em uma empresa do mercado financeiro. Na minha visão, realmente se formaram preconceitos sobre a qualidade profissional que uma pessoa deve ter para ser conselheira de empresas. O fato dela ser uma cantora de músicas populares, que fala com as classes economicamente mais baixas, aguçou esse preconceito que de bate e pronto tomou conta das opiniões. Preconceito costuma cegar a capacidade intelectual das pessoas. Preconceito, por definição, é opinião ou sentimento concebido sem um exame crítico. É um sentimento hostil. Preconceito é intolerância. Por que eu friso essa definição de preconceito? Porque uma análise mais detida, elaborada pelo cérebro e não pelo fígado, verá que essa decisão da empresa e da cantora não é apenas uma jogada de marketing, como estão dizendo. E também não tem nada de estranha e exótica. Muito pelo contrário. As habilidades e qualidades da Anitta foram consideradas pelo Nubank. Não a musical, que sem dúvida nenhuma ela tem. Afinal, é a cantora brasileira de maior influência fora do Brasil. Mas sim a qualidade e habilidade da empreendedora, da empresária Anitta, que gerencia com maestria a marca Anitta. Para ser conselheiro de qualquer empresa, não é imprescindível que o profissional seja do setor. Para ser conselheiro de uma empresa do mercado financeiro, não é imprescindível que o profissional seja economista, ou financista, ou um expert do mercado. Na minha visão, um excelente conselho de administração é formado por diferentes, não por iguais. Se todos tiverem a mesma formação e a mesma visão de mercado, ou experiência de vida, será indiferente ter um ou dez conselheiros. Tenho formação de conselheiro pela Fundação Dom Cabral e sou conselheiro de algumas empresas. Se fosse conselheiro de uma fintech como o Nubank, adoraria ter no borde ao meu lado uma profissional que sabe como ninguém se comunicar com o público que a empresa quer conquistar. Pensem bem, o Nubank vale atualmente 30 bilhões de dólares e esse valor vem da sua imensa base de clientes, 40 milhões de usuários da sua plataforma. O Brasil tinha até antes da pandemia mais de 45 milhões de pessoas desbancarizadas, ou seja, sem uma conta bancária. A pandemia incluiu 73% dessas pessoas, mas isso foi devido ao pagamento do auxílio emergencial, que obrigou os beneficiários a abrirem uma conta. Veja, abriram por necessidade e exigência, não pelo que chamamos de experiência do consumidor. Quem no borde do Nubank entende melhor como se comunicar com essas pessoas? Não estou falando de propaganda, estou falando de comunicação. Quem fala a língua delas? A Nita tem mais de 54 milhões de seguidores no Instagram e muitos milhões em outras redes sociais. O Nubank abrirá em breve o seu capital na Bolsa de Nova York. Seu plano de internacionalização está de vento em polpa. A fintech já está com forte presença no México e na Colômbia. Adivinha quem é popular e influente por lá? Por que Katy Perry, cantora, compositora e atriz norte-americana fez parceria com a Nita? Por que a Nita foi contratada pelo Warner para lançar um disco em inglês e espanhol voltado para o mercado estrangeiro? Sentado em uma das sete cadeiras do Conselho do Nubank, na reunião do board para definir as estratégias de crescimento da base de clientes da empresa pelo mundo todo, com apenas essas poucas informações que eu acabei de listar, quem você gostaria de ouvir? Um economista ou a Anitta? Quem tem mais a contribuir? Um ex-presidente do Banco Central ou a Anitta? Na última rodada de capitalização do Nubank, dos 750 milhões de dólares, 500 foram aportados pela Berkshire Hathaway, empresa do lendário investidor Warren Buffett. O mais evidente conhecendo o Buffett é o seu interesse nessa imensa base, atual e futura, de potenciais clientes para a venda de seguros. Warren Buffett diz que procurando pessoas para contratar busca apenas três qualidades, integridade, inteligência e energia. Além das qualidades estratégicas que listei acima, a Anitta tem essas três de sobra, afinal ela não está onde está, por sorte. Espero que a reflexão de hoje possa te ajudar a ser um investidor melhor. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações para receber os novos conteúdos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.